Olá, meu povo lindo do Tarot do Amor. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Martina Ruchakoff. Estou aqui para a gente ver a vida sentimental. Galerinha de Virgem, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Vamos ver aqui como é que está a sua vida. Você que está aí lidando com alguém virginiano, virginiana, seja bem-vindo, bem-vindo. Se inscrevam, deixe se você está inscrito, porque às vezes a inscrição sai, tira, né? Deixe seu joinha, seu like. Ative esse sininho aí, é importante, porque a YouTube dá uma avisada a você quando eu subir um vídeo. Não tem um dia, hora certa, não tem programação, são muitos canais. Então vamos aqui, virgem. Algumas coisas eu vou falar aqui, já aconteceram, outras vão acontecer. Outras nunca acontecerão, porque estão na energia geral, né? E outras estão acontecendo, né? Vamos aqui. Um lado sombra de muitos virginianos, eu estou aqui com a porteira aberta. E eu não sei se vou, se fico. Eu, realmente, eu não sei o que faço. Eu já estou livre, eu me sinto livre. Eu sou uma pessoa que já tenho certa liberdade, mas eu olho para trás, eu olho para o passado. O passado me chama e, de alguma forma, eu tenho um receio de me lançar o futuro. Aqui eu vejo três situações em que podem estar ocorrendo ou vão ocorrer aí na vida de virgem. A primeira se trata de uma indecisão, ou de uma dúvida, ou de uma tomada de decisão que vai acontecer. Isso já aconteceu aqui com alguns virginianos. Vamos ver aqui. Virgem, virgem, virgem. O que é essa indecisão aqui? Ou essa decisão, essa tomada de decisão aqui? O que você está fazendo aqui? Vamos aqui. Eu sabia que tinha mais a ver com tomada de decisão do que uma indecisão. É isso. É isso. Virgem, eu vejo aqui que pode ser que vocês tenham ficado, vamos dizer assim, numa encruza, numa sinuca de bico, né? Pode ser que alguém tenha colocado você numa sinuca de bico e você... Martina, eu sei, na verdade, o que eu quero. A pessoa me colocou, tentou me colocar numa situação onde eu teria que fazer uma escolha, né? Talvez eu não quisesse magoar a pessoa, ou talvez por algum outro motivo eu não respondi na hora, ou... Então eu vi alguns virginianos aqui titubeando, ou vão titubear, mas na verdade eu vejo aqui que você já tem dentro de você a sua escolha, né? E mesmo que essa pessoa aqui lhe pressione, que te... Até mesmo que ela te ofereça mundos e fundos... A sua escolha não é junto com essa pessoa. Eu estou vendo aqui você muito empoderada, muito empoderado. Você querendo se realizar. Eu vejo uma realização que é sua. E não tem a ver com essa pessoa aqui que vai te colocar, ou já te colocou, nesta... Nesta posição de escolher. E aí? O Dal desce, quer ficar comigo ou quer ficar sozinha, sozinho, ou com ele ou com ela. Tipo isso. Você sabe o que quer, né? E a decisão vai ser essa. Né, Martina? Eu já sei o que eu quero. E a decisão, realmente, vai ser... A que eu já tenho dentro de mim. Olha aqui essa luz. É a que você já tem dentro de você. Essa pessoa não vai lhe convencer. Por mais que ela tenha muito a te oferecer. Né? Não vai. Aqui eu vejo um aborrecimento. Um aborrecimento desgastante pra você. Na vida sentimental. Mas esse é aborrecimento. Sabe aqueles amales que vêm pra bem? Sabe quando você precisa lavar uma roupa suja? Que é pra você ter paz? Que é pras coisas irem pra um lugar? Aqui. Realmente. Corações partidos aqui. Você e a pessoa amada. Você e alguém que te ama. Ou que você ama. Ou ambos se amam. Alguma coisa assim. Não necessariamente você ama essa pessoa. Pode ser, inclusive, esta pessoa aqui. Independentemente do gênero. Aqui eu vejo um entrevero forte. Eu vejo tristeza. Eu vejo tristeza. Inclusive pra ambas as partes. Não a parte em que... Não fique triste, né? Mas de alguma forma... Esse acontecimento aqui... Vai ser para o seu bem. Sabe? Essa situação que vai acontecer... Entre você e essa pessoa... Vai ser para o seu bem. Eu vejo aqui ansiedade. Eu vejo tristeza. Por quê? E aqui... Eu vejo alguém decidindo partir sozinho. Sozinho mesmo, ó. E vai partir para se divertir. Para curtir a vida. Para ser feliz. Então, saiba que... Tem uma situação aqui... Em que alguém deixa uma outra pessoa... Recusa uma proposta... Que seria considerada uma boa proposta. Vai ter uma briga. É certo? Tem um desentendimento aqui. Mas... Vai ter um momento de ansiedade... Porque alguém vai partir... Vai partir carreira solo. Provavelmente é você. Tá? Você tem objetivos claros e concretos. Mas... Veja que vai ser também feliz... Com esta... Com esta decisão. Tá? Fica comigo aqui... Que a gente ainda vai ver mais coisa aqui. Se isso não está acontecendo com você... Saiba que... É... Muito em breve... Tem algo muito semelhante... Aqui... Que pode ocorrer... Para alguns a leitura pode estar espelhada... Vida sentimental... Só quero cinco cartas aqui... Olha... Virgem... Tem alguém aqui... Agora vai começar a seguir você... Estalquear você... Para saber com quem você anda... Quem são seus amigos... Seu trabalho... Para onde você vai... Seu direcionamento... Vai querer saber tudo... Sobre você... Agora... Esta pessoa vai querer saber... Exatamente... Tudo sobre você... Tá? Então... Cuidado aí... Tá? Olho vivo... Ok? E isso tem a ver com a vida romântica... Com o ex... Ou com o atual... Não importa... Saiba disso... Gratidão a todos... Você querendo se inscrever... No curso de Baralho Cigano... Eu lhe dou dois brindes... De graça... O curso do Baralho da Vovó Cigana... E o ebook de feitiços... 21 maneiras de reconquistar seu amor... Vou deixar um link especial hoje... Aqui na descrição do vídeo... Até a próxima... Tchau, tchau...